Isso, vamos continuar de fofoquinha? Vamos lá. Dá pra ver? Ai, meu Deus, vou fazer... Atenção. O ex de Paulo Gustavo foi flagrado... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Um outro boy. Foi isso. E não é um boy qualquer. E não é um boy qualquer. É nada mais, nada menos que Reinaldo Janequini, Valderúcio, conta isso. Tô passada. É isso mesmo, viu? Peraí, 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 peraí. Pra você que tá chegando agora, muito bem. Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Tarde de Segunda a Sexta. Sempre a partir das 3 horas da tarde. Assista hoje. E aqui, o que o Fofocalizando vai te mostrar só amanhã. Aqui tem exclusiva informação e muitos prêmios. Obrigado pela tua audiência. Bem, bora contar a sua babá. Vamos lá. Tudo foi na sexta-feira, após o Tales, né? O Tales aí, que é o dermatologista, ex-marido. Na verdade, viúvo, né? Do Paulo Gustavo, que está solteiro. Está na pista desde janeiro, né? Ele voltou à tona em um relacionamento ali de aproximadamente 5 meses com o cantor Silva. Eles que se assumiram publicamente em setembro de 2022. E terminaram a relação em janeiro deste ano, após mais ou menos 5 meses de namoro. E na sexta-feira, o Tales foi flagrado ali ao lado de Reinaldo Giannichini. Reinaldo Giannichini, que é esse símbolo realmente sexual de muitos anos da televisão brasileira. Um grande ator. Um sexismo. Sim, né? Realmente um galã ali das telenovelas da Rede Globo. Fez sucesso muitos anos ali. Agora está mais voltado para o teatro. E foi justamente no teatro que aconteceu esse encontro aí após o Tales e prestigiar o Reinaldo Giannichini, que está com uma peça em cartaz lá na região da Gávea, né? No Rio de Janeiro, após assistir ali a peça, prestigiar o Reinaldo Giannichini de perto, eles então foram jantar, saíram para jantar. Foi prestigiar mais de perto ainda depois. Isso, foi ali fazer uma assistência ainda maior. O nome da peça aí que o Reinaldo Giannichini está estrelando é A Herança, que atualmente está em cartaz em um shopping da Gávea, onde o Reinaldo faz parte do elenco. Após ali o término da apresentação, então, os dois decidiram compartilhar essa refeição, foram juntos. E aí o que chamou a atenção foi justamente uma foto que foi publicada, o momento em que o Tales abre a porta do passageiro para o Reinaldo Giannichini de perto. Eu achei que é um galanteador, romântico, os primeiros dias, assim, realmente de você. No entanto, eu vi alguns comentários das pessoas falando assim, ah, gente, quer dizer então que ninguém mais pode ser amigo, não pode mais sair ali após assistir uma peça teatral para jantar juntos e tal. O fato é que os dois estavam no carro do dermatologista, o Tales, e ele fez ali essa gentileza. Foi justamente a foto que foi publicada, o momento em que o Tales abre a porta para que o Reinaldo Giannichini pudesse entrar ali e os dois seguirem viagem. Dali, então, a gente não sabe o que aconteceu após essa saída. E aí levantou os rumores, né? Vem aí um possível casal, o pessoal já estava shippando. Isso porque o Reinaldo também, recentemente, né, veio a público falar da sua sexualidade, falar que já se relacionou com homens, já se relacionou com mulheres, que era um motivo também de muitos questionamentos ao longo de toda a carreira dele enquanto ator, se realmente ele era gay, se ele era bi, se ele era pansexual, se ele era... O que que ele era? E aí ele realmente foi falar, né, ou se deu uma entrevista, onde ele falava justamente sobre esse gênero fluido, em que ele goste de se relacionar com pessoas. E aí, independentemente do órgão genital daquela pessoa. E aí, agora, leva em consideração realmente esse possível casal. Vocês shippam esse casal aí, Reinaldo? Olha, primeiro, eu shippo muito a forma que você aborda o assunto. É. Assim, eu acho que é melhor que a pauta você falando a pauta. É muito elegante, fofinho. É, tipo, é uma coisa meio, entendeu? Agora, sobre a amizade, tem uma... Cadê a imagem? Tem uma foto que ele tá abrindo a porta pro Reinaldo entrar, não é? Vocês são românticos assim também? Não, peraí. Pra amigo, entra aí! É isso que eu ia dizer. Ou então, não repara a bagunça, que o carro tá uma bagunça. Se fosse amigo, amigo mesmo, vai abrir a porta pro amigo, pra amiga? Não sei, gente. Quando a pessoa abre, assim, a porta, né? Se dedica ao máximo aos detalhes. Quer mostrar o seu lado romântico, né? Dá uma investida e tal, mas... Não sei, gente. Mas é o shippo, né? Acho que são pessoas, assim, que fazem a mesma vibe. Eu acho que pode ser que dê certo. Não sei como é que funcionam aí os bastidores. Se são pessoas legais de se conviver ou se conseguem manter um relacionamento saudável. Ele não tava se relacionando com aquele cantor, o Silva? Tava, passou cinco meses, né? Eles anunciaram o namoro em setembro de 2022 e o término em janeiro deste ano. Então, desde janeiro, o Thales tá solteiro, né? Tá aí, realmente dedicando a profissão e aos filhos. Igual você, né? Deu um upgrade, né, rapaz? Saiu do Silva pro Reginaldo... Reginaldo Rossi, não. É, Rinaldo Joriquini. Tá aí a imagem, o momento em que ele abre a porta... Não, eu vou, se você foi... Foi longe, né? Você foi... Seguinte.